E daí nasceram as baladas e os alunos de bandidos como eu cantando assim Você nasceu pra mim Mesmo que você deixe os ouvidos e as janelas do vestido, minha moça, vai cair em tentação Mesmo que estou falando grego, com sua imaginação Mesmo que você funha de mim, com laminitos e alçambos Saiba que os moedas com os cegos podem ver a escuridão Eis que pelos sábios do que ande, dos seus lábios ofertantes, ame se entregar a si Me leve até o fundo Me leve até o fundo Mesmo que os romances sejam falsos como o nosso São bonitas, não importa, são bonitas as canções Mesmo que você é verdade, os exaltantes, seus amores serão bons Mesmo que você é verdade, os amores serão bons Mesmo que você é verdade, os amores serão bons Mesmo que você é verdade, os amores serão bons